Como é que eu falo as horas quando eu falo, por exemplo, onze e meia? It's half past eleven. Guys, essa é uma forma, não é errado, mas a gente quase nunca ouve falar a horas dessa forma. A não ser no inglês britânico. No inglês americano, a gente vai falar do jeito que a gente fala aqui no Brasil. Onze e meia, eu vou falar onze e meia. Olha ali, ó. It's eleven thirty. Thirty é trinta. Então eu falo onze e trinta. It's eleven thirty.